Olá amigos do portal tvprefeito.com Nós estamos no terceiro distrito do município de Duque de Caxias em Pará da Morabi onde o prefeito da cidade, o Wilson Reis acabou de inaugurar várias ruas inclusive calçamento, saneamento, pavimentação e aqui a gente está perto da ciclovia que também foi inaugurada Participaram desse evento várias autoridades, vários secretários, vereadores e também com a presença ilustre do secretário de transporte e mobilidade urbana do estado do Rio de Janeiro, Washington Reis além do deputado federal Gutenberg Reis e do deputado estadual Rosenberg Reis Rosenberg Reis é o elo de ligação entre o poder executivo e o legislativo Rosenberg também é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro volume enorme de obras aqui nessa região de Morabi Pará da Morabi, gostaria que vocês tivessem um comentário a importância desse trabalho, o volume de obras que tem sendo jogado, tem sido colocado aqui no município Jardim na verdade nós estamos coroando um trabalho de décadas eu estou na vida pública há 32 anos, fui prefeito em 2005 hoje estamos aí 18 anos após aí terceiro governo sucedido pelo tio Wilson obras do estado, obras da prefeitura e a gente sempre trabalhou sonhando em mudar a vida das pessoas e essa transformação vem atrás de infraestrutura, saneamento, drenagem obras estruturantes de combate às enchentes iluminação tudo em LED a cidade daqui a quatro meses não vai ter um ponto de iluminação que não seja em LED são 78 mil, esse mês já estamos ultrapassando 70 mil estamos aí com 10 centros para fechar toda a iluminação da cidade isso aí é mais econômico, 60% econômico barateia o custo da energia também ambientalmente correto e traz segurança e beleza olha que coisa linda, que parece que está de dia e nós aqui fechamos todas as ruas, praças e a maior obra nossa está aqui eu estou licitando, amanhã eu tenho reunião governador nós vamos levar o elétrico até um dia chega até Petrópolis, que eu estou com projeto mas agora até Pau Grande e até Guapim e Mirim, Raiz da Serra e eu quero licitar ainda esse ano a compra de quatro composições de VLTs de luxo, os melhores do mundo os melhores para colocar aqui em Morabi, para colocar em Barier para levar até no último ramal lá em Vila e Iomirim e também lá em Guapim e Mirim então vai ser um negócio diferente Qual secretário tem sido fundamental essa parceria com o governo do estado? Com certeza, né? A gente aí conta também que o governo federal entre nesse jogo aí porque nós pagamos impostos a União, os estados, os municípios nós temos que fazer pelo povo separar ideologia, separar palanque político e cuidar do nosso povo então nós estamos trabalhando muito e os projetos estão em Brasília forte lá projeto de trazer revitalizar toda a malha ferroviária de Duque e Caxias quero fazer ali na Reduc um ponto de integração ali de ônibus, trem evitar que esses ônibus vão para o Rio de Janeiro e chegar ali e ter um trem de qualidade que era o trem a cada cinco minutos na estação com conforto, segurança totalmente moderno para a gente poder de fato transformar a mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro Muito feliz que acompanha o Washington Reis desde o início da trajetória dele e quem conheceu o Pará da Morabia sabe como era e como é hoje Graças ao nosso trabalho o governo do estado o nosso deputado o Votemberg nós estamos transformando essa região aqui e vamos estar trabalhando como o Washington Reis trazendo mobilidade urbana segurança desenvolvimento esse é o nosso trabalho Prefeito, uma inauguração importante aqui no terceiro distrito em Pará da Morabia o senhor fez um discurso emocionante o senhor falou sobre essa região aqui de Morabia o que significa inclusive Morabia parabéns por mais essa inauguração Morabia significa bondoso, carinhoso, afável, amigo, amigável enfim nós nem estamos em detalhes não é só aqui essas ruas não nós fizemos aqui uma senhora calçada fizemos uma senhora ciclovia enfim é um conjunto de obras são mais de seis itens e Morabia até pouco tempo Morabia o senhor tinha até medo de entrar aqui porque era mato trintelado rua que não existia mais e nós ganhamos até prêmio com rua que fizemos aqui um sistema moderno de fazer asfalto enfim então nós vemos que o povo está muito se orgulhando disso aqui agora estão se orgulhando mesmo porque é uma nova etapa na vida deles não tinham mais esperança que melhorar todos falavam assim comigo da minha própria família e aquilo ali não tem jeito mas o jeito chegou graças a Deus Música 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 Música